Nós vamos ao vivo a repórter Jéssica Cruz que está agora, há pouco ela estava no Santos Dumont, agora ela está no bairro América. Qual é a bronca aí no bairro América, Jéssica? Olha, Fábio, o problema é um pouco parecido porque se trata de abastecimento de água. Segundo os moradores, essa caixa d'água aqui, que fica localizada na rua Colômbia com rua Haiti no bairro América, está com vazamento e por isso acaba comprometendo o abastecimento de água na casa da população. A gente vai conversar aqui com o morador, o Jadson, bem conhecido por nós, e ele vai explicar pra gente como é essa situação à noite. Jadson, conta pra gente qual é o problema envolvendo essa caixa d'água aqui. Bom dia, Fábio. Primeiramente, meus parabéns, muitos anos de vida e sucesso na sua vida. Essa caixa d'água aqui já tem mais de três meses que a gente vive sofrendo aqui. Começa três horas da manhã a jorrar água, sai daqui da rua Bolívia, vai sair da rua Estados Unidos. Então, o pessoal me chama pra gente fazer vídeo, a gente fez o vídeo, mandei pra produção e todo dia, todo santo dia, essa caixa d'água fica jorrando água aqui na rua Bolívia. Então, a gente resolveu chamar vocês pra ver se a Adesso tomou uma providência sobre essa caixa d'água. E há três meses que não tem vigilante aqui nessa caixa d'água. Me diga uma coisa, domingo já faltou água, né? Domingo passamos o dia todo sem água. Eu vim aqui, o pessoal me ligou, eu vim, fiz um vídeo e mandei pra vocês. Então, todo santo dia, a água jorrando aqui, a água limpa jorrando aqui na rua. Vocês já tentaram contato com a Adesso? Já chamou? O vídeo que vocês fizeram já mandou pra lá também? A maioria do pessoal aqui já mandou pra Adesso, mas até agora ninguém tomou uma providência. E espero que tomem uma providência o mais rápido possível, porque essa caixa d'água aqui é antiga no bairro. Nenhuma manutenção foi feita? Que eu saiba, não. Pra vocês verem o estado da caixa, é melhor a gente tomar uma providência o mais rápido possível, né? Pra não acontecer que nem acontecer no interior, né? Nesse momento, o vazamento não está acontecendo, mas segundo os moradores, é naquela encanação bem ali, ó, perto da calçada, onde fica a caixa d'água. É bem aqui onde acontece o vazamento, a gente vai aqui tentar conversar com mais uma moradora, tudo bem? A senhora percebe que, às vezes, fica jorrando água aqui? Às vezes não, é direto. Começa rádio de noite e a madrugada toda e ainda de manhã continua. E falta água dentro da sua caixa? Quando termina, acaba de jorrar, falta água. Todo dia é isso, de manhã. Começa de noite até de manhã. Muito obrigada. Como é seu nome? Kate. Kate, muito obrigada. Olha, tá aí então mais uma situação de abastecimento de água, desta vez envolvendo um vazamento aqui na caixa do bairro América. Fábio? É, o Jéssica, confirme só pra mim a rua onde você está. Aliás, eu perguntei o nome da rua também, porque nós estamos mostrando aí o problema da caixa d'água. Já conversamos aqui com a assessoria de comunicação da DESO, segundo o Flávio, vai verificar ainda hoje esse problema. Agora tem muito tempo que a Insub também não limpa, não capina aí a rua, né, Jéssica? Tem, tem muito tempo sim. O Jadson também falou desse problema sobre a manutenção aqui que a Insub tem que fazer. E esse vazamento acontece na rua Bolívia com Haiti. A caixa d'água fica na rua Bolívia com Haiti. O vazamento é mais aqui na rua Bolívia, Fábio. É isso aí, na rua Bolívia, sujeira na rua, né, a Insub precisando limpar a rua, capinar, enfim, esta é a situação na rua Bolívia. E o vazamento que nós mostramos agora, obrigado ao Jadson que fez o vídeo, mandou aqui para o Balanço Herá, e a nossa equipe foi lá e vamos cobrar de Flávio Vieira que a DESO possa resolver o problema do vazamento aí desta caixa d'água na rua Bolívia, no bairro América. E aí as imagens do nosso querido Cleone Santos. Tôs.